Nossa, tem um Velociraptor vindo atrás de mim! Corre, corre! Ele tá vindo atrás de mim! Socorro! Não! Sai pra lá, bicho! Sai pra lá! Corre, 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 corre! Eu preciso achar minha casa logo! Nossa, ele tá muito atrás de mim! Nossa! Corre, 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 corre! Acho que eu consegui despistar ele. Deixa eu ver. É, consegui. Eita, sério! Eu estava aqui me afastando um pouquinho da minha casa. Minha casa tá lá, aliás, pra conseguir coletar madeira. E dou de cara com Velociraptors! Um bando deles, sério! Ali na frente eu vi. Aqui atrás tem alguns Triceratops, como vocês podem ver. Só que eles estão de boaça. Eu tenho que cuidar porque eles estão com filhotinho. Vou passar aqui do lado. Opa, tem um de ovo aqui, vou coletar. Muito bom, perfeito! E aí, Triceratops, belezinha? Certamente que sim! Olha, ele mandou um grito pra mim ainda. Deixa eu sair daqui porque eu sei que eles têm uns filhotinhos. Então, é meio perigoso eu ficar em volta, né? Pode ser que alguns deles ficam agressivos. Olha, lá tá ele, ó. Vou tentar... Tá, eu vou tentar mostrar pra vocês porque eu quero que vocês vejam os filhotinhos. Mas eu não vou me aproximar muito. Ah, aqui, ó. Tem um que tá deitado em cima do filhote. Não vai dar pra mostrar pra vocês. Ah, mas outra hora a gente mostra. Não tem problema. Eu mostro aqui. Vamos lá, vamos voltar pra casa. Eita, a gente quase foi pego. Quase. Passou perto essa. Mas beleza. Ali na frente tá a nossa casa. Vamos lá. Tem uma ovelhinha aqui que eu posso pegar depois. Por enquanto aqui eu tô com ovo só. Eu consegui algumas tochas e também coletei algumas pedras até pra fazer mais armas para mim. Vamos subir por aqui, ó. E aí. Aqui. Perfeito. Daqui a pouquinho eu já coleto mais lã. Também a gente pode pintar ela. Eu tô fazendo o chão aqui, o nosso. E aqui está a nossa casa. Olha só. Bravo! Eu tô ainda arrumando, então o chão ainda tem muito o que mexer. Aqui está alguns ossos que eu consegui. Raptor e galimimos. Olha ali, ó. Que bonitinho, né? Claro que eu tô mexendo ainda aqui, então não tomem isso aqui como definitivo, tá bom? A nossa casa, ela vai melhorar ainda mais. Aqui tem algumas coisas que eu deixei já. Tem até umas peles que eu não peguei, aqui umas armaduras. Eu deixei ali pra outra ocasião. Que eu acho que... Eu precisava naquele momento, mas não tem problema. A gente pode coletar depois mais e fazer outras armaduras até. Nem iríamos precisar dessas aqui, no caso. Mas bom. Vocês podem ver aqui, ó. Alguns brinquedos que eu deixei aqui em cima, perto da minha cama. Temos aqui um Parasauro Lophus. Temos um Dilophossauro. Brachiosauro. Mais alguns Velociaptors. E o Tiranossauro Rex. Aqui também tem uma passagem secreta que eu fiz. Caso a nossa casa seja invadida, a gente pode sair correndo aqui pelos túneis. E a gente chega aqui, ó. E... Voilá! Estamos aqui pelo lado de fora. Ali está a nossa casa, ó. A gente pode correr por aqui. Vamos voltar, peraí. Aí, ó. Perfeito. Vamos lá. Eu coloquei essas tochas aqui justamente pra não vir monstros durante a noite. E a gente não tem que ter problema. Já tem os Velociaptors, né? Agora a gente vai ter, tipo, zumbi e esqueleto? Não. Não é isso que a gente quer, né? Vamos lá. Eu vou voltar aqui, então, pra coletar madeira. Dessa vez eu vou ficar mais pertinho aqui. Os Triceratops e Velociaptors estão pra lá. Então, não tem problema a gente ficar por aqui. Pelo menos eu acho que não tem nenhum dinossauro por perto. Nenhum dinossauro predador, né? Eu digo, tipo, Dilucossauro, Tiranossauro, Velociaptor. Vamos lá. Eu vou coletar aqui, ó. Bora. Vamos lá. Descer um pouquinho. E... Perfeito. Vamos ter que desmatar um pouquinho, né? Dessas árvores. Tem bastante aqui, então aí a gente pode replantar. Não tem problema também. Caso, tipo, a gente secar tudo isso aqui. O que eu duvido muito, né? É. Realmente. Pronto. Perfeito. Vamos retornar agora. Bora antes que venha, monstros. Sobe, 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 sobe. Aí, ó. Olha lá o sol, que bonito. Bem, vamos lá. Aí. Aqui tá o esqueleto, aliás. Na verdade, o crânio, né? Não é o esqueleto completo do Tiradossauro Rex. Muito bonito, né? Demorei muito pra conseguir. Vamos deitar aqui agora. E... Sleeping. Descansar. Ah! Pronto. Dormi bem. Ó. O dia já está amanhecendo. Olha que bonito. Essa parte de cima eu não fechei ainda, então tem um problema. Pode ser que caia algum monstro de lá de cima. Eu vou ter que fechar isso aí. Até por isso que eu tô coletando madeira, que é justamente pra arrumar essa parte de cima. Eu vou... Na verdade, eu acho que eu vou criar uma coisa aqui, galera. De repente a gente pode domar alguns dinossauros e colocar aqui, né? A gente pode até trazer aquela manada de Triceratops que a gente viu. Hum... Interessante. Interessante. Eu vou precisar fazer um mapa aqui. É. Eu acho que eu vou deixar uma área bem aberta. Daí a gente cria alguns Triceratops mesmo. Vai ficar bem legal do lado da nossa casa. Não é? A gente pode até botar um nome pra um deles. O que vocês acham? E eu tô ficando com fome. Eu não vou eliminar essa ovelha porque eu vou precisar depois pra pegar lã. Então... Aliás, aquele meu coisinho de pegar lã já era. Se foi. Então é por isso que eu não tô conseguindo pegar agora, galera. Me desculpe. Vamos por aqui. Tem algumas lãs pretas aqui também. Hum... Deixa eu ver. Nós precisamos pegar comida. É isso que tá faltando na nossa casa. Vamos lá. Tenho que cuidar dos lãs raptors. Estavam aqui na frente, né? Ai, 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 ai. Eu tenho que cuidar pra não dar cara com eles. Tá. Os Triceratops estão ali, ó. Aqui, eu vou pegar essa galinha. Toma, peguei. Ó, um deles tá deitadinho aqui. Olha que menitinho. Mas o Leo falou, não quero ir por aqui. Bora, bora, bora. Eu acho que eles estavam por aqui, assim. Eu vou ir por cima das árvores que é mais seguro. Ali, ó. Ahá! Os Velociraptors ali. Tem dois deles, mas eu vi um grupo gigantesco. Peraí que eu vou soltar aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. Olha só, eles estão dormindo. Muito bom. Vai dar pra fugir. Pronto. Eu tenho que cuidar pra não me perder na minha casa também, né? Eu sei que ela tá pra lá. Vamos por aqui. Ainda bem que tem essas árvores. Olha ali um. Caraca, ele tá dormindo, ainda bem. Vamos por aqui, vamos por aqui. Caraca, eu olhei pro lado e tinha um ali deitadaço. Ali tá ele ainda, ó. Ainda bem que ele tá dormindo. Perfeito. Vamos lá, vamos lá. Vai ser tu mesmo, vaquinha. Vai ser tu mesmo. Me desculpa, mas eu preciso da comida. Depois a gente pode cultivar essas vaquinhas e outras coisas também, né? Não tem problema. A gente pode ir bem longe e pegar mais delas. Eu também já vou ter que fazer daqui a pouco uma arma melhor, porque essa aqui já tá sendo destruída completamente. Caraca, quanta galinha aqui, velho. Eu acho que eu vou eliminar algumas delas. Olha isso, velho. Todo lugar que eu vou tem galinha. Vai pra lá, galinha. Toma. 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 Aí, ó. Deixa eu ver. Aqui. Essa aqui. Toma. Caraca, só uma, velho. Toma. Toma. Eu também não vou eliminar todas as galinhas, né? Senão a gente vai ficar sem. Agora deixa eu retornar pra minha casa. Vamos lá, vamos por aqui. O problema é que a minha casa fica bem no lugar aonde a gente tem que passar pelos raptores. Que é o problema. Correr. Bora, 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 bora. Eu não tenho que fazer muito barulho, eles estão dormindo ainda. Olha ali, ó. Ai, ai, ai. Vou passar por trás aqui. Ó, tem um nadando, aliás. Nossa, eu tenho que cuidar pra ele não avisar os outros. Vamos sair, vamos sair. Bora, bora, bora. Ó, os Triceratops aqui. E aí, Triceratops também estão dormindo. Olha, todos os dinossauros estão dormindo agora. Aí, ó. Pronto. Perfeito. Vamos sair pra cá agora. Vamos afastar o máximo possível. Ainda bem que tava todo mundo dormindo. É porque é de manhã, né, pessoal? Então, eles dormem mesmo. Eles comem e dormem. Bora subir aqui. E pronto. Chegamos na nossa casa. Agora eu vou colocar algumas comidinhas aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui também. É, só isso. Deixa eu só colocar no baú aqui, ó. Eu devia ter pego essa roupa. Ela é muito útil. Olha aqui o que eu consegui. Hum, interessante. A gente pode utilizar pra criar mais dinossauros até de repente. Tipo, não só um, né, mas vários. Vocês podem ver também que eu tô aqui, ó. Deixa eu tirar. Olha a minha roupinha aqui, ó. Olha que bonitinho. Sou eu. Sou eu, galera. Tem um chapéuzinho ali, ó. Muito bonito, né? Aí, ó. Vou colocar essa armadura. Pronto. Agora, pelo menos, eu tenho um pouquinho mais de proteção. Vamos ver se a comida tá pronta? Tá. Vamos alimentar porque a gente tá precisando bastante. E... Aí, ó. 100%. Aê! Muito bom. Vou deixar isso aqui. Eu acho que o ovo a gente não precisa, né? Então, por enquanto, eu vou deixar pra cá também. Isso aqui a gente deixa aqui também. Temos bastante já que eu consegui coletar antes. Temos algumas penas pra fazer flecha. Que, aliás, a gente tem 17. Não podemos gastar muito delas. Eu posso até caçar um. Boa, boa. Eu vou aproveitar que eles estão dormindo e vou caçar um Velociraptor. Muito bom. Né? Vai ser muito bom. Porque daí a gente pode utilizar o DNA dele depois. Algumas partes dos ossos até pra gente decorar a nossa casa ou criar mais Velociraptor. Só que dessa vez Velociraptor mais tipo a Blue, assim, que a gente consegue domesticar. O que vocês acham? Uma boa ideia, né? Vamos lá. Mas pra isso a gente tem que caçar um Velociraptorzinho. Eu só tenho que cuidar pra não ser capturado por eles. Vamos lá. Acho que é por aqui, ó. Nossa, eu preciso de um. Só um. Eu vou pegar o mais afastado deles. Aquele ali na água não dá. Porque ele tá nadando. Eita. Só quebrei a perna. Pode ser aquele ali mesmo. Bora, 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 bora. Toma. Acertei. Nossa. Ele tá vindo, velho. Ele tá vindo. Aí, ele tá vindo. Toma. Toma. Cai. Aí. Consegui. Nossa. Consegui? Olha o outro tá bravo ali. Calma. Acho que eu consegui. Perfeito. Aí, ó. Consegui coletar. Vamos fugir agora. Valeu, falou. Ainda bem que eu peguei mais afastado. Nossa, tem um Creeper. Tem um Zumbi Creeper aqui dentro. Um monte. Ainda bem que eles estão presos. Caraca, vocês viram? Eu tive uma ideia. Eu vou coletar. Calma aí, galera. Eu tive uma ideia. Vamos soltar eles aqui. Aí. Agora eles vão vir aqui, ó. E talvez eles lutem até com os Velociraptors. Ou será que não? Ih, aquele Velociraptor tá bravo. Tá na minha direção aqui. Sai pra lá, Zumbi. Eu sei que eu libertei vocês e agora vocês querem me pegar. Ai. Nossa, nossa, nossa. Tá, caiu. Beleza. Assim a gente consegue até mais... Nossa, o que que é isso? Eita. Villager Zumbi. Nossa. Eu vou ter que fechar aquilo ali. Não tem. Eu vou fechar. Eu vou colocar até uma madeira. Ai, Creeper. Vai pra lá, Creeper. Vai pra lá. Nossa, eu não devia ter soltado você. Sério. Peraí, peraí. Aí. Ah, não explodiu. Explode, Creeper. Explode. Ah, não. Toma essa. E mais essa. E mais essa. Aí, ó. É bom isso aqui também pra gente fazer TNT. Aí, foi uma boa ideia, na verdade, eu ter libertado eles. Olha só. Lá tem mais um Creeper, aliás. Tá, vou fechar essa passagem. Vou tá madeira mesmo, não tem problema. Vocês ouviram isso? Os sapos, eles acordaram. Ah! Eles acordaram. Corre, 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 corre. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Os Triceratops ainda estão dormindo. Com licença, Triceratops. Deixa eu passar aqui na frente. Obrigado. Caraca, esses Triceratops são dorminhocos, hein? Os Velociraptors já acordaram. Tanto porque até que eu ataquei um deles, né? Ali perto. Então provavelmente eles ouviram, por isso que acordaram. Mas agora a gente tá bem. Conseguimos carne de Velociraptor. Também alguns DNAs que a gente pode utilizar. E já podemos criar até a nossa própria Blue. Foi muito bom, então, a gente ter feito isso. Até foi bom a gente ter libertado também aqueles zumbis. Porque daí depois eles poderiam atacar nossa casa. Ou, sei lá, né? A gente podia também ter pegado a ESP deles. Que a gente pegou, aliás. Então, muito bom. E beleza, galera. A gente vai ficando por aqui. Então eu vou dormir. Também vou tentar arrumar um pouquinho mais a minha casa. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de se inscrever no canal. E também deixar o seu likezão, tá bom? Que ajuda muito o canal a crescer ainda mais. Se você quer ver mais aqui uma série de Minecraft, dinossauros, deixa aí nos comentários. E também compartilhe, principalmente. Porque quanto mais gente vendo aqui e deixando o seu like, muito melhor. Eu vou saber que vocês estão gostando de verdade. Tá bom? Valeu então a todos. Até mais. E tchau! Fui! E aí E aí E aí E aí Tchau.